E aí, pessoal ligado aqui no canal, audiência carioca no YouTube, eu sou o Eduardo Moura. Hoje o assunto é sério, vamos falar de imprensa. Repórter Lívia Torres, que teve o seu trabalho aí ameaçado. Vamos falar de tudo isso agora, ah, e falar também de uma nota citada pela ABI, inclusive acusando o presidente Jair Bolsonaro de ser aí o grande incentivador de ataques contra a imprensa. Vamos falar disso tudo aqui, agora. Seguinte, pessoal, o Fantástico fez uma denúncia no dia 15 de agosto, matéria da repórter Lívia Torres, falando de um esquema de bitcoins aí que estava lesando a galera, aquela espécie de pirâmide que vocês já estão aí cansados de ouvir na imprensa. Esta reportagem acabou gerando uma manifestação na porta da TV Globo e acabou sobrando para a jornalista Lívia Torres, que teve o seu nome gritado na porta da emissora, onde os manifestantes quiseram, inclusive, falar com ela. Sabe, não é mesmo? Afinal de contas, a imprensa precisa ser livre para trabalhar. A gente lembra que a reportagem tinha todo o respaldo de apuração da Polícia Federal. Então, não adianta fazer manifestação, porque tem investigação de entidades sólidas e independentes no Brasil, que é o caso da polícia. No último domingo, o Fantástico confirmou a detenção de Gleidon Acácio dos Santos. Ele que fazia parte de uma consultoria que estaria envolvido aí com essa questão da pirâmide, ideia dos bitcoins. A polícia também interceptou uma ligação onde o conteúdo dizia que iriam amarrar uma jornalista. A Associação Brasileira de Imprensa emitiu uma nota e citou que o presidente Jair Bolsonaro fomenta esse tipo de ataque a jornalistas, um ataque geral à imprensa. Vamos ver essa nota aí agora. Em nota, a ABI repudia ameaças à jornalista. Com preocupação, a Associação Brasileira de Imprensa tomou conhecimento das ameaças feitas nos últimos dias à repórter Lívia Torres, da Rede Globo, inclusive com a utilização de carros de som. Essas ameaças são represálias à matéria jornalística sobre o mecanismo denominado pirâmide, no qual um grande grupo de pessoas foi lesado. O episódio é gravíssimo e exige providências imediatas das autoridades, identificando e levando à justiça os responsáveis. Ameaças às jornalistas têm se multiplicado nos últimos tempos. Em boa medida, elas são estimuladas pelo comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que hostiliza a imprensa quase que diariamente. A democracia pressupõe uma imprensa livre e a obrigação do poder público impedir qualquer tipo de ameaça ou intimidação. A ABI reafirma seu compromisso com essa bandeira e manifesta sua solidariedade à repórter vítima das agressões. Assina a nota, Paulo Jerônimo, presidente da ABI, a nota está disponível no Twitter. Eita, momento delicado a imprensa está vivendo, não é mesmo? Enfim, já se inscreveu aqui no canal Audiência Carioca no YouTube? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho. A gente se encontra no próximo conteúdo, pessoal. Até mais!